Então meus queridos olha só esse é um vídeo diferente hoje aqui no meu canal do YouTube tá pessoal olha só o que que eu faria hoje para ganhar de 200 a 300 reais por dia aqui no YouTube de forma gratuita sem investir em anúncio sem fazer tráfico pago de graça pessoal olha só no orgânico por que que eu tô fazendo esse vídeo eu sei que o meu foco aqui pessoal é ensinar as pessoas a viver de canal Dark canais que tu vai criar em outros países tá com RPM alto e vai ganhar em dólar pelas visualizações eu já tenho um depoimento aqui no meu canal do YouTube de alunos entrevista com mentorado também né pessoas aí faturando acima de 10 20 30 mil reais por mês com canal Dark até muito mais tá pessoal inclusive nos próximos dias vai ter entrevista com mentorados aqui né os meus mentorados alunos vivendo esse canal Dark faturando 20 30 mil por mês tá com RPM alto em vários países do mundo fora do Brasil esse é o meu foco aqui do canal tá pessoal mas esse vídeo tô fazendo hoje por quê porque eu sei que tem muitos amigos e amigas que andam em contato comigo e me perguntam Jonathan se eu não fosse conseguir viver de canal Dark hoje o que tu faria para viver do YouTube sem dúvida para mim essa seria a principal estratégia principal técnica para viver de YouTube para quem não consegue viver de canal Dark não é todo mundo né que tem condições de fazer um treinamento para canal Dark de fazer uma mentoria né para canal Dark e aprender de fato né como que se faz uma boa pesquisa para canal Dark né para quem quer é para quem tá chegando aqui pessoal canal Dark é aquele canal que tu não precisa aparecer é um canal sem rosto a gente aqui no Brasil a gente chama de canal Dark lá no YouTube é canal face lisa é o canal sem rosto tá onde tu vai usar uma voz sintética né e não vai aparecer inclusive essa técnica que eu vou mostrar para os amigos aqui na sequência tá que não é canal Dark no caso né para quem quer viver da monetização de canal Dark na verdade é uma técnica que tu vai vender um produto como afiliado tá de graça sem precisar monetizar o teu canal aqui no YouTube tá para quem não quer né não consegue não ou não tá conseguindo aí viver de canal Dark tá bom porque não aprendeu as técnicas né para quem quer viver de canal Dark hoje eu recomendo né tu aprender a fazer a fazer a pesquisa de mercado avançada para poder escolher um bom país com RPM alto né aprender a fazer as configurações avançadas também para canal Dark só assim tu consegue ter um resultado rápido eficaz e ganhar muito mais de 10 mil reais por mês tá pessoal mas né se o amigo fizer o passo a passo que eu vou tá te mostrando aqui com essa técnica que eu faria né aqui no YouTube sem criar um canal Dark tá bom dá sim tranquilamente para ganhar pelo menos ali uns 100 reais por dia que sai de 200 a 300 reais vai depender muito também né de como que tu tá fazendo essa estratégia e a técnica aqui no tudo que eu vou te mostrar tá bom o que vai determinar pessoal é como que tu vai fazer isso que eu vou te mostrar aqui mas é é uma técnica é uma estratégia com certeza muito infalível e para mim é a principal né hoje para quem quer viver de graça aqui no YouTube não tem um canal monetizador tu vai vender todo dia como afiliado eu vou te mostrar como que tu vai fazer isso tá bom mas antes de eu mostrar para os amigos essa técnica poderosa infalível né de como faturar aí 200 300 reais por dia muito rápido aqui no YouTube vamos para o fazer o nosso café da um café do empreendedor digital que não pode faltar que é de praxe só um pouquinho peraí bom então meus queridos olha só eu já tô aqui na tela do meu note para mostrar essa estratégia para os amigos aqui como né a gente vende todo dia aqui no YouTube de graça ainda hoje em 2024 como afiliado inclusive essa técnica que eu vou mostrar para os amigos não precisa aparecer também tá é como é um vídeo review só que tu não vai precisar aparecer e vai usar uma voz sintética eu vou dar dois exemplos para os amigos aqui de vídeo que tu pode fazer usando essa técnica para não ficar sempre um vídeo repetitivo ali tá e como que tu faz para sair da fila para ranquear esse tipo de vídeo porque se tu criar um canal hoje de zero para vender algum produto físico por exemplo da monetize da bright daqui o pai ou de qualquer outra plataforma que vende produto físico como afiliado tu vai é estagnar tá tu não vai ser ranqueado mas eu vou te mostrar uma estratégia que tu vai sair da fila e vai conseguir vender todo dia hoje em 2024 porque até a data de hoje ainda funciona e tem uma galera aí como afiliado vendendo todo dia inclusive ganhando muito mais de cinco mil reais por por mês com essa técnica tá mas tem que fazer vídeo todo dia eu dou eu recomendo isso pelo menos né uns três quatro vídeos na semana se tu puder fazer e tá meu querido claro olha só quando eu falo que é de graça tu consto pode até tentar criar um canal dark aí no caso né pra um canal de vídeo review para poder fazer essa estratégia de graça só que tu vai levar mais tempo para ranquear e às vezes tu não vai conseguir tá mas por que que é de graça porque tu vai vender como afiliado aqui vai te afiliar a um produto aqui dentro da monetize tá a monetize aqui tem tutorial aqui no youtube pra te ser afiliado então é só como se afiliado na monetize por exemplo tá ou da bright ou daqui o fai tá tem tutorial de graça aqui já tô mudando o caminho para os amigos para a gente poder encortar o vídeo aqui depois que tu te afiliar essa plataformas as plataformas digitais aqui feed produtos físicos produtos também igual a monetize tá tanto digital ou com ou como produto físico na verdade essa essa estratégia pessoal ela funciona também para produto digital para e-book ao 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 treinamento o curso online também mas ela se torna mais um pouco mais eficiente para produtos físicos tá olha só o o segredo aqui é se afiliar primeiramente tá primeiramente tá a um produto do hall da fama de preferência que eles produtos que estão mais em alta dentro dessas plataformas aqui tá pode ser que o vídeo fique um pouco louco pessoal mas vai valer a pena o amigo e amiga assistir até o final porque tu a partir de hoje o amigo e amiga vai conseguir vender todo dia como afilhado aí tá para quem não consegue viver de canal dark ainda ou para quem não fez um treinamento como canal dark porque que eu tô mostrando essa estratégia ela tipo assim adianta mas tu falou que era de graça né vai ter que fazer uma parceria talvez aí porque porque tu não vai precisar fazer um curso treinamento já tô te ensinando aqui o passo a passo entendeu isso aqui é para quem não fez um treinamento para youtube para canal dark para quem né não tem conhecimento como é que faz a pesquisa de mercado para canal dark para quem não sabe nada de youtube essa que é a verdade isso aqui é de graça que eu tô estando aqui para os amigos entendeu tem custo nenhum então olha só qualquer um pode fazer essa estratégia e vender já no outro dia como afilhado é de um dia para o outro pessoal não precisa esperar nenhuma semana para essa estratégia funcionar essa que é verdade tá olha só pessoal se olha só tem esses produtos aqui ó até a data de hoje no hall da da fama aqui da da monetize tá tem o lift detox black o redufine caps e o subtran dois esses três até a data de hoje tá são os que estão no topo aqui são os mais vendidos até agora dentro da monetize de produto físico físico tá encapsulados cápsulas tá de produtos naturais aí tá bom pessoal eu não vou entrar mais em detalhes né só o produto que é só vim se afiliar tu vai saber do que que é prova geralmente é produto para emagrecimento que nós estamos no verão ainda entendeu então tem muitas pessoas que querem emagrecer perder gordura corporal então geralmente tu consegue vender nessas épocas agora fevereiro e março até abril tu consegue vender bastante na verdade tu vende o ano todo esse tipo de produto mas essa época é o pico máximo né tu consegue vender muito mais tem outros produtos que tu pode depois durante o ano vim aqui se afiliar aqui na monetize e também sair faturando bastante né tem vários produtos aqui foi descendo tu vai ver tá de produtos físicos aqui geralmente são os que estão no topo geralmente é é produto de emagrecer emagrecimento tá mas depois vai descendo tem outro tipo de produto aqui colágeno entendeu tem outros produtos aqui o projeto escala digital já é produto digital para quem quer aprender algum curso online ou produtos também para homens entendeu encapsulados aqui para homens maca peruana tem um monte de coisa aqui também pode vender para a sexualidade masculina tá e feminina tá bom e olha só pessoal geralmente a comissão para produto físico ela é maior que a comissão de um produto digital curso online tá olha só por exemplo o life detox black pessoal ele tá pagando até dois mil novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos de comissão olha só olha aqui ó sua comissão até dois mil novecentos e novecentos e novecentos e dois reais e vinte centavos claro vai depender do tipo ali do produto de kit que a pessoa tá comprando por exemplo olha só para para faturar que duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos de comissão tu precisa olha só compre cinco e leve dez por apenas seiscentos e trinta e sete reais e a comissão é metade do preço praticamente olha só né vamos ver que a porcentagem aqui de comissão aqui tá geralmente aqui a monetize se coloca né a porcentagem mas tá dando aí quase cinquenta por cento aí de comissão pessoal tá olha só 45 por cento ó do valor líquido isso é muito bom tá metade praticamente vai praticar afiliado então dependendo do do kit que a pessoa for comprar aqui entendeu a quantidade de produto tu vai ter uma comissão aqui então daria sim para ganhar muito mais de duzentos a trezentos reais por dia entendeu depois tu vender cinco potes entendeu ou a três pode cento e quarenta reais né esse aqui nesse que eu mostrei que 266 ó life detox funciona tá quer dizer aí tem umas comissões aqui maiores tá relacionado ao tipo de kit que a pessoa for comprar tá bom isso tá lá na página de vendas do produtor que é que aqui a pessoa vai entrar aqui na página de vendas né e aí ela vai para essa página aqui do life detox vai ter um vídeo aqui explicativo que a pessoa vai dar play tá e geralmente são umas páginas mais chamativas que vende fácil entendeu as tenta sempre vai ter ali algum tipo de depoimento também olha só depoimento 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 rede pôr reais de pessoas que estão usando isso ajuda muito mais a vender o produto então tu acaba vendendo por causa da página de vendas também aqui a do produto tá pessoal então meus queridos olha só e se eu vim aqui no youtube digitar por exemplo o life detox black funciona porque geralmente né é a pesquisa que as pessoas fazem aqui quando querem saber mais do produto elas vão aqui no youtube porque que vende esse tipo de produto aqui no youtube todo dia pessoal porque a maioria das pessoas estão anunciando na internet na google no instagram no facebook esse produto são pessoas que estão trabalha trabalhando com tráfico pago são eles que ajudam né as pessoas que estão trabalhando no orgânico a vender todo dia porque antes da pessoa quando a pessoa entra no instagram ela entra no facebook ela vê o anúncio do produto né life detox black como emagrecer rápido com essas cápsulas só toda no exemplo aqui tá por exemplo que estivesse que estivesse dessa forma lá a pessoa vai pegar e vai gravar o nome do produto ou vai anotar o nome do produto do que ela viu da lida o anúncio e o que ela vai fazer ela vai vir aqui na google pesquisar pelo produto ou vai vir aqui no youtube para saber se alguém está dando um feedback né positivo legal do produto se vale a pena ou não se funciona ou não geralmente as palavras chaves são essas né funciona vale a pena é confiável é esse tipo de pesquisa que as pessoas fazem ali fazem com o nome do produto tá então na google quando ela digita na google o próprio youtube recomenda lá tá sites e vídeos também relacionados ao youtube para ela também lá na google não só aqui no youtube porque às vezes a pessoa vai para google então se ela pesquisar lá na google vai também até a google vai recomendar vídeos do youtube porque o youtube é da google tá mais ou menos assim funciona tá mas eu tô mostrando aqui direto dentro do youtube porque é no youtube que a gente vai trabalhar tá então olha só pessoal no topo geralmente vai ter pessoas que aparecem tá o youtube sabe quando a pessoa aparece tá e ó tem muito vídeo de mulher aqui no topo tá de pessoas afiliadas aqui que se tu for entrar no vídeo tá tu vai ver que tem um link ali do afiliado que ela colocou para pessoa comprar o produto ela ganhar comissão ela tá falando do produto tá geralmente são as pessoas que a patata que aparece aqui no começo são pessoas que aparecem mas olha só não é só as pessoas que estão aparecendo também aparece um topo pessoas que não aparecem eu vou mostrar nos outros produtos aqui tá é porque eu tô fazendo a pesquisa agora então tá aparecendo para mim agora essas pessoas olha só são pessoas que não tem canal aqui no youtube o que que ela faz ela faz parceria com outras pessoas que têm canal verificado aqui no youtube que tem força relevância aqui no algoritmo então tu consegue ranquear e se tu fosse criar um canal hoje do zero tu não ia ranquear o youtube sabe que queria vender como afiliado ali então precisa fazer alguma parceria como é que eu vou fazer essa parceria por exemplo essa daqui tá que é uma filiada é uma mulher que ela tá falando ali o vídeo review ela tá aparecendo ela que ela fez é com uma uma parceria com cal e funk influente esse camarada aqui desse canal até separei o canal dele aqui no youtube tá pessoal olha só cal e funk influente o canal dele nem tá monetizado ó para mim aparece aqui que não tá monetizado porque o objetivo dele é fazer parceria mas por quê porque ele tem um canal com 96 mil inscritos pessoal e é um canal verificado então de uma certa forma ele pega a relevância ele consegue arrancar esses vídeos por causa disso pela quantidade de inscritos que já tem e por ser um canal verificado tá então então é isso essa é a principal estratégia e como é que vai fazer essa parceria olha aqui pessoal na aba sobre do canal aqui ó parceria tá vendo o cawe tá que é o nome do dono aqui do canal tá cawe ele deixou aqui no topo o instagram dele aqui o instagram o instagram dele e o whatsapp tu vai mandar um whatsapp para ele vai dizer senhor cawe tudo bem meu irmão olha só eu sou afiliado afiliada e quero fazer uma parceria contigo meu querido contém que tu me cobra para te colocar um vídeo que eu né que eu fiz que eu editei desse produto aqui lá da monetize para colocar no teu canal do youtube aí vai entrar em contato com amigo e amiga e vai dizer assim não eu tô cobrando 50 reais por vídeo eu tô cobrando 100 reais por vídeo vale a pena pessoal porque teu vídeo vai ficar arranqueado ali a semana toda né por muito tempo e por muito tempo que tu vai vender se paga se paga entendeu se tu vender fazer uma venda ali ganhar 200 reais ainda sobrou 150 tu pagou 50 reais por cawe que sobrou 150 então é mais ou menos isso essa é a principal estratégia para vender todo dia como afiliado e aí eu vou te mostrar aqui na sequência como que tu pode fazer um vídeo sem precisar aparecer que nem elas estão aparecendo aqui tá pessoal por exemplo meus queridos olha só eu pesquisei por subtran 2 tá aqui no youtube tá e apareceu aqui no topo o vídeo de uma mulher também tá inclusive até ela tá pagando patrocínio aqui no youtube patrocinado tá daria para anunciar mas nesse caso estou mostrando de graça pessoal sempre precisar fazer anúncio aí apareceu aqui o outro canal do cawe de novo ao cawe com subtran agora tá um outro vídeo aqui também de uma mulher que aparece tá aqui já é patrocinado ó é um anúncio aqui já é um outro vídeo uma mulher também que aparece tá depois aqui tem outro vídeo uma mulher que aparece também consequentemente outra mulher que aparece tá mas olha só esse vídeo vídeo aqui de uma hora atrás a uma hora atrás esse vídeo a pessoa não aparece e usa uma voz sintética e já pegou 50 visualizações ó a uma hora atrás a pessoa entrou em contato com o cawe ó inclusive eu acho que foi o último vídeo que ó a na data de hoje que eu tô fazendo ó eu vou entrar no canal do cawe tá e a pessoa postou lá no canal dele ó quer ver justamente ó esse vídeo aqui de duas horas já tem duas horas atrás que eu tô entrando de novo aqui e já pegou 76 visualizações tá e olha só meus queridos eu vou entrar nesse vídeo para os amigos verem como que a pessoa fez usando uma voz sintética eu vou mostrar como é que tu vai fazer esse vídeo olha só vou dar play aqui olá somana nesse vídeo eu vou te falar se cibutran 2 funciona vou te passar informações importantíssimas e também tenho alguns alertas sobre o cibutran 2 para evitar que você perca dinheiro ou até mesmo prejudique a sua saúde então presta muita atenção nesse vídeo e fique até o final o primeiro alerta que tenho para te falar é que o cibutran 2 só é vendido no site oficial não compre esse produto em nenhum outro site vocês viram que é uma voz sintética tá pessoal ela pegou imagens e dividiu a imagem do produto tá na edição com pessoas ali mostrando a barriga esse tipo de pessoas pessoal só pesquisar um texto no pixabay de graça e baixar esses vídeos de graça e fazer a edição e dividir tá muito simples mas junto como que eu vou fazer o roteiro pessoal é o mesmo processo de modelagem para canal dark tu vai vir aqui ó na descrição aqui ó do vídeo ó e vai pedir para mostrar tá a transcrição olha só mostrar transcrição e vai pedir para ocultar data e hora e olha só pessoal olha a mágica vai aparecer tudo que foi falado aqui ó dentro do vídeo em texto por texto ó tá vendo e aí tu vai copiar né o script tá sendo falado dentro desse vídeo vai salvar lá no bloco de notas vai corrigir separar por parágrafos e vai pedir talvez lá para o chat gpt reescrever talvez com outras palavras entendeu entendeu para não ficar igual não vai nem não vai perder perder nem teu tempo entendeu não tem querer falar do produto já vai pegar o script pronto texto pronto é modelar entendeu pessoal de graça para encurtar o teu tempo e fazer um vídeo mais rápido já entendeu que o script pronto com outras palavras usando ali o chat gpt tá inclusive tem tutorial aqui pessoal como modelar canal dark por exemplo usando o chat gpt então muito simples eu estou mostrando o caminho para os amigos aqui para o vídeo não ficar longo demais entendeu então essa seria a primeira estratégia tá com a voz sintética com a imagem do produto ali do lado e pessoas mexendo ali né com fita métrica ali na barriga mostrando ali como é que ela tá o corpo dela entendeu olha só outra pessoa aqui mexendo ó a na 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 barriga aqui ó isso é tudo vídeo pessoal mulheres que estão lá no pex no pixabay de graça se tu consegue baixar dando o o o prompt certo lá o comando certo ou no inglês ou no português de preferência no inglês né por exemplo digita no inglês aí mulher com fita métrica na barriga medindo a barriga o estômago ali no inglês lá no pex no pixabay vai aparecer um monte tá é só para mostrar e tu fazer o script contar ali né se funciona ou não se não é conflável e olha só o link aqui na descrição é o link do afiliado que ele colocou aqui o dono do canal que vai fazer isso no caso o Cauê e ele coloca fixado também no primeiro comentário olha só aí a pessoa vai direto para o site oficial com o link de afiliado da pessoa que fez né a parceria com Cauê aqui pessoal tu vai ganhar olha dá para ganhar de 100 200 até muito mais de 300 reais por dia essa que é verdade então a pessoa olha só a duas horas a tal já tá com 80 visualização e só vai subir só vai subir só vai subir e qual que seria a outra técnica de vídeo para poder vender como afilhado no orgânico aqui no YouTube todo dia tá pessoal olha só eu escolhi agora o ReduFileCaps tá e vou pesquisar lá no YouTube tá é sobre o ReduFileCaps tá olha só eu só coloquei o aqui o ReduFileCaps porque o YouTube já sabe que eu tô querendo saber sobre ele aqui tá ó apareceu o vídeo desse afiliado aqui tá ó o vídeo de seis dias atrás já pegou 4 mil visualizações com certeza ele tá vendendo todo dia tá ó de 13 dias atrás aqui é apareceu esse vídeo dessa menina com certeza ela já fez alguma venda com essa quantidade de visualização tá já se pagou a parceria com o Cauê tá tem essa daqui também de sete dias atrás aqui ó ReduFileCaps tá olha essa técnica que eu queria mostrar queria mostrar para os amigos ó sem precisar aparecer aqui também ó tem outro vídeo sem precisar aparecer também olha só 1700 visualizações pessoal olha só pegou ranqueou mais rápido do que o outro olha só que fez a sete dias atrás ó esse fez a sete dias atrás e esse fez um dia atrás e já arrancou muito mais e a do mesmo parceria do do Cauê mesmo canal olha só pode acontecer isso passar o camarada mesmo depois de ele ter feito mesmo depois de ter feito tu passar o cara que fez antes do que tu lá a parceria com o Cauê pode acontecer muito isso tá isso é muito bom é só tu saber modelar fazer uma também chamativa ali entendeu que vai dar certo tá a e olha só um vídeo até menor esse aqui ó tem ranqueou mais mais com 3.59 segundos esse aqui com 526 né teve menos visualizações isso pode acontecer muito aqui também no YouTube tá como que ele foi a pessoa faz esse vídeo olha só eu vou dar play aqui Olá pessoal eu me chamo Ana e se você está aqui nesse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Redofim Caps então fica até o final do vídeo que eu vou ser bem breve e direto ao ponto mas antes eu preciso dar um recado importante fique atento aonde você vai comprar o Redofim Caps não compre em lojas como americanos OLX Mercado Livre porque você poderá comprar um produto falsificado então pessoal essa estratégia que tu vai usar aqui da Ana tá eu acredito que ela usou a própria voz dela mas aí é como eu sempre falo para os amigos tu pode vir aqui ó pedir para mostrar a transcrição e pegar todo o texto que a Ana falou aqui dentro do vídeo ó Olá pessoal eu me chamo Ana e se você está aqui nesse vídeo é porque aqui você está em busca de informações sobre né o produto Redofim Caps claro em algum momento ele não vai saber falar ali o nome do produto o algoritmo mas aí tu sabe que é Redo Redo aqui ó no Redo é Redofim tá então já tô mostrando o caminho dos amigos então tu vai copiar tudo aqui vai lá no chat EPT e vai pedir para rescrever com outras palavras em vez de colocar o depois o nome Ana vai colocar o teu no caso eu colocaria ali Olá aqui é o Jonathan tudo bem pessoal seja bem-vindo e aí vai fazer todo o processo que ela tá fazendo ali pessoal de edição colocando as imagens imagens do produto que tu pode ir lá dentro do site do produto e da print entendeu ó eu vou dar print dessa parte aqui entendeu vou dar print dessa parte onde tem o depoimento das pessoas entendeu ó vou dar print dessa parte onde fala alguma coisa do produto aqui vou dar print daqui também mais ou menos isso e vou depois pegando alguns algumas olha olha só falando sobre ali o produto que que tem dentro do produto e colocando algumas imagens ali de pessoas segurando uma caça lá na mão nessas horas tem que ser criativo criatividade o YouTube acima de tudo é uma plataforma de criadores de conteúdo mas olha só pessoal e outra coisa tu pode pegar e gravar a tela do seu computador conforme tá passando ali o áudio da voz sintética que tu baixou lá né que tu colocou lá o texto depois que tu salvou a voz da play na voz tá e depois tu pode gravar também a tela do PC para poder falar também sobre o produto se tu quiser usar a tua voz às vezes tu pode ler pessoal pegar o texto olha só pega o texto aqui reescreve com outras palavras tá e lê coloca do teu lado ali ó pessoal e vai lendo e vai e vai tipo assim ó é passando aqui com a gravando a tela do computador ou lendo ali mais ou menos que precisa falar entendeu sobre o produto ó pessoal o produto é confiável só tu precisa comprar pelo site oficial do produto porque senão tu pode não receber o produto em casa porque o produto pode ser falso algo do tipo tem que né alertar as pessoas e aí tu pode deixar um escrito do teu lado ali enquanto tu tá gravando a tela do computador tu vai lendo ali entendeu tu vai lendo do teu lado ali vai passando no outro produto aqui vai passando pelas imagens vai passando né algo do tipo tá como que eu faço para gravar a tela do meu PC pessoal eu uso olha aqui ó YouTube estúdio tá como que eu faço para instalar o YouTube estúdio aprender a gravar a tela do computador tutorial de graça aqui no YouTube ó como gravar a tela do PC com ABS estúdio vídeo aula tutorial do canal aí ó gameplay ó do Jeff Villanova tá tá ensinando fora os outros vídeos aqui eu tô dando algumas dicas de como tu poderia tá fazendo aí tá pessoal a questão da edição tá no caso ali ou pegar as imagens da print direto sem precisar gravar a tela do computador isso fica a teu critério o amigo ver qual que seria a melhor estratégia nessa questão de de edição tá então meus queridos olha só eu vou encerrando por aqui porque já acabou a bateria do meu celular eu esqueci de carregar hoje espero que os amigos tenham né aprendido né com essa técnica aqui nesse vídeo esse vídeo assim que eu tentei mostrar o máximo que eu pude aqui para os amigos porque o vídeo já ficou longo demais espero do fundo do meu coração que os amigos possam aí fazer uma venda por todo dia como afiliado porque é uma estratégia de parceria que ainda funciona tá pessoal para quem não tá vivendo de canal Dark para quem não fez uma mentoria ainda não fez um treinamento para canal Dark tá e se o amigo quiser aparecer melhor ainda tá se tu quiser aparecer fazer um vídeo review que nessas pessoas estão aparecendo não tem vergonha de aparecer nas câmeras melhor ainda pode ser que tu ranquei mais ainda tá porque o YouTube ele sabe quando tem pessoas que aparecem quando não tem pessoas que aparecem mas não quer dizer que tu não vai vender todo dia também se não aparecer tu consegue sim mas faça a parceria com canais certos Tá bom pessoal canais verificados que estão ali realmente é fazendo parceria com afiliados tá bom o rap ver os amigos no próximo vídeo meus queridos Copicola meus queridos o segredo agora é outro E aí o Legenda Adriana Zanotto